E tudo que esse povo dormiu de tarde, ficou acordado na madrugada, eu tenho tanta coisa pra te contar, então pega a pipoca, porque tá bavado. Olha só, antes da prova do líder de ontem, o Davi e a Isabela estavam falando que a Fernanda estava muito distante deles, tá? O Davi falou sobre isso, dizendo inclusive que ela estava distante de todo mundo e que estava mais próxima do quarto dela, que seria do Rodriguinho, do Juninho e do Bim. Aí o Davi apontou ainda que estava sentindo algumas movimentações estranhas na casa e acha que ele vai ser sim uma opção de volta do quarto gnomo, só que ele nem imaginava o bafafá que ia virar durante a madrugada. O Davi ainda disse que eles tem que saber separar o jogo da convivência, tem que conviver de boa, amigavelmente, com todo mundo da casa, que nem o Rodriguinho faz com ele, por exemplo, tá? Ele ainda disse que a Fernanda está se isolando e por isso que está na mira de algumas pessoas e ele falou pra Isa, inclusive, pra ela se jogar mais no jogo. Eles estavam falando juntos, tá? Eles estavam conversando por ali e juntos nessa conversa o Davi fez esses alertas pra Isabelle, tá? A Isa ainda disse que ela não quer se dar mal com alguém, que pra ela ali é problema ela se dar mal com alguém dentro da casa e virar opção de voto e que isso ela não queria. Ela ainda falou que não queria fazer parte de grupo nenhum e ser obrigada a votar em outras pessoas só por causa de um grupo. Ela ainda falou que parece que ali no jogo só presta se não gostar de alguém que você não gosta. E ela disse que outra coisa que ela não aceita é ser incoerente, mas que a outra pessoa não pode ser incoerente, sabe? Que é dois pesos e duas medidas. Ela ainda disse que ela aceita mudar de opinião, mas que a outra pessoa não pode, que acha que uma discussão é em vão, mas que quer falar um pouco mais. Então que tudo ali é muito doido, que ela fica muito confusa. Ela ainda disse que quer falar que ele está errado, mas que não quer te ouvir, quer falar se está errado. E que ali dentro do jogo é assim, que a pessoa fala uma coisa, mas acaba fazendo outra, tá? Ela ainda disse que quer falar com todo mundo, mas que enfim, aí só tem os aliados. Aí o certo é falar só com os aliados e que ela fica muito confusa com toda essa história. A própria Isabelle aconselhou o Davi a não falar demais e parar de se abrir com pessoas porque ele pode criar atritos que são desnecessários, tá? Ela ainda falou que gosta de falar com todo mundo na casa e que isso torna todas as situações ainda mais difíceis. Pois muito que bem, daí a Isabelle tinha perguntado para o Marcos sobre a questão da Fernanda com as meninas, o lance dela ter votado na Alane, da Alane ter descoberto aquela história toda. Daí o Marcos falou assim, ó, a Fernanda se fechou devido à situação com a Alane, já achando que todo mundo estava contra ela. Aí a Isabelle, mas é óbvio, é compreensível, tanto as amigas da Alane se fecharam com ela também, isso tudo é compreensível. Só que daí a Isa tinha perguntado para o Marcos sobre essa questão toda e ainda nessa conversa ela falou sobre isso e depois o Davi estava por lá e comentou com ela da Vanessa. E aí ele disse que se sentiu um bicho, por quê? Ele falou assim, ó, ela olhou para a minha cara assim e falou, eu tenho até medo agora de conversar com você porque não sei da sua reação. A Isa ficou chocada com o Davi contando isso, sabe? E ele disse assim, ó, naquele momento que ela falou aquilo comigo eu me senti um bicho, eu falei assim, eu não sou bicho não, você pode conversar comigo numa boa, mas eu também respeito. Naquele mesmo dia ela sentou do outro lado lá embaixo para não vir sentar comigo, para não conversar comigo. Então o Davi já começou a perceber que a Vanessa está se afastando dele e mais do que isso, está evitando. E ele falou isso para a Isa e a Isa ficou chocada com a informação, tá? Pois bem, daí o Rodriguinho teve a pérola do dia, porque ele não se aguenta, e ele disse assim, ó, que ele vai falar dos próprios aliados no Sincerão porque ele não quer falar de ninguém. É o quê? Ele disse, ó, vou falar, ah, Pitel chata, ah, o Luíde que não lava a louça, aí a Pitel tá, mas isso aí vai ficar sabonetando, né? E o Rodriguinho, é? Eu quero sair mesmo? Gente, foi fazer o quê lá? O Rodriguinho ainda disse que quer ir embora, mas que se for para o paredão e voltar, ele vai virar o próprio Satanás. Ele disse assim, ó, eu tenho medo de ir para o paredão e voltar, e o Binho, eu tenho medo de não voltar. E ele, eu tenho medo de voltar, eu não tenho medo de ir embora, não, eu quero ir embora. Eu tenho medo de ir lá e me trazer de volta, mas se eu volto falando que quero ir embora, eu volto, ó, vocês estão ferrados. Imagina, tô falando que quero ir e os caras me deixam aqui dentro, fala, muda aí o teu bagulho, muda o curso de vocês, eu acabo, bato com panela na cabeça dos outros, eu vou virar um Satanás. Tá bom então, mas fica tranquilo que se cair no paredão o pessoal vai te sair, tá? Bom, o pessoal lá do quarto gnomo ainda tá falando de votos, e eles colocaram como principais votos lá o Davi e a Isabelle. Bom, daí minha gente, a dinâmica da semana vai tá daquele jeito, tá? Teve ontem a prova do líder, o líder colocou quatro pessoas na mira, vetou uma pessoa na próxima prova do líder, vai vetar na próxima prova, tá? Hoje, dia 26, vai ter a prova do anjo e o Big Fone vai tocar ao vivo. Quem atender vai tá imune e vai indicar três pessoas pro paredão. Paredão esse que vai ser formado quando? No domingo, um paredão quádruplo. Três emparedados pelo Big Fone, o anjo autoimune imuniza um, o líder emparedado um entre os da mira, a casa vota e coloca mais um, e o contra-golpe em consenso dos três emparedados pelo Big Fone. Vai ter bate-volta o primeiro da temporada, cinco jogam e dois se salvam, e aí vai ter eliminação na terça-feira, tá? Como eu te disse, o Big Fone vai tocar hoje, ao vivo, e quem atender vai tá imune e vai botar três no paredão. O paredão formado no domingo vai ser o último, inclusive, com voto pra ficar, tá? Depois disso, todos os paredões vão ser voto pra eliminar. Pois muito que bem, teve a prova do líder e o MC Bean foi o líder da semana e montou o VIP dele, tá? Lucas Henrique, Rodriguinho, Luíde, Fernanda, Deniziane, Lady Ellen e a Raquel. No Namira, ele colocou a Isa, o Davi, a Vanessa e o Rodriguinho. Pois é, aí a Yasmin se perguntou se a estratégia do Bim foi o quê? Uma estratégia mesmo, né? Porque, basicamente, colocou os amigos no paredão, né? Tá, daí a Yasmin perguntou isso pra ele, e o Rodriguinho, não é, nós fica tranquila. E aí a Yasmin foi estratégia, né? E o Rodriguinho, pelo menos, ele deu uma piscada gostosa, ele te deu, e a Vanessa, não. E o Rodriguinho, não, mas relaxa, ele não vai colocar. Tá, bom, já o Lucas explicou que o Bim já tinha dito que ia colocar duas pessoas próximas na mira do líder. Aí, minha gente, aí sentiu, por quê? Quando a Yasmin pergunta isso, ela fica muito preocupada. Só que a Vanessa fala sobre isso também. E ela diz assim, ó, eu não tô pistola com o Bim porque ele poderia ser voto meu também. Eita. Bom, daí a Alane começou a comentar com o Bim sobre a Fernanda ter mentido pra ela, que nunca tinha votado nela, mas que descobriu que ela tinha votado. Ela conversou, contou toda a história pra ele durante a madrugada e o Bim defendeu a Fernanda pra Alane, tá? E aí, ele ainda disse que a Alane tinha que praticar o perdão, porque ele aprendeu isso com a mãe dele, tal, tal, tal. E aí a Alane até deu uma ouvida, assim, mas não tava muito afim, não, tá? Bom, já a Yasmin disse que vai sair do programa se a Vanessa for eliminada. É o quê, Yasmin? Vai fazendo fila e aperta o botão um de cada vez. Aí a Lady falou, será que amanhã tem paredão? E o Marcos acha que não, tá normal agora, deve ser anjo. Aí a Yasmin falou, dê teu pulo aí, Anny, você que ganhe tudo, trate de ganhar, porque senão a gente vai pro paredão. A Anny falou que tomara, porque ela queria muito ver o filho dela no vídeo do anjo. E aí a Vanessa falou, mas é isso, Vanessa, se você tiver que ir e sair, tá tudo certo. Aí, Yasmin, você não vai sair. Se sair, eu saio. Não vou aguentar. Então tá. Bom, já a Giovanna e o Matheus começaram a especular sobre quem o Bim pode indicar, tá? Eles acham que tá entre a Isa e o Davi. O Matheus ainda sugeriu que o Bim tenha colocado a pulseira no Rodriguinho, mas que, obviamente, ele não tá em nenhuma das opções, tá? Já na votação da casa, o Michel e a Giovanna e o Matheus responderam que a Fernanda pode ser a mais votada e puxar qualquer um deles três pelo contra-golpe. Bom, o Bim também conversou. Ele falou assim, ó, você acharia que se envolveria com alguém aqui na casa? Conversando com a Alane. E a Alane, se eu soubesse que ia passar tanto tempo aqui, eu me envolveria. Ia ficar carentinha. E o Bim, no crush lá, você escolheu quem? E ela escolhe ninguém. Eu falei que já tinha meio que alguém assim e agora eu tava focada no jogo. Eu quero ver meus amigos se pegando no caso que é a Alane e o Matheus. Bom, daí a Yasmin desabafou com a Vanessa, com o Rodriguinho e com a Pitel, que tá sentindo dó do Davi por não gostar de ver ninguém sozinho. E é aí que começa o babado do quarto. Você segura aí que agora você vai entender. A Pitel disse assim, ó, será que não é ele que tá procurando ser sozinho? E a Vanessa sozinho, ele fica sozinho porque ele quer, ele faz proposta, ele tá dormindo no chão porque ele quer. Ontem ele tava no chão, todos os dias a gente tá decidindo o dia de dormir no chão. Ontem não era o dia dele, ele tá no chão porque ele quis. É um revezamento, ele vai e se joga no chão. Aí na varanda, a Yasmin contou que o Davi falou que ela pode tá queimando a carreira dela aqui fora. E assim, ó, a galera tá vendo ele sentar com a gente, me mentir olhando no olho de todo mundo. A galera viu ele me chamar no meio da festa pra falar que eu tô andando num grupo e eu não falei isso, né? E a Pitel, agora então fala. E ela, vocês prometem que não vai sair daqui? Ah, Yasmin, como é que tu achou que essa história não ia vazar? Óbvio que ia, né? E a Pitel, ah, Yasmin, só o Brasil tá vendo. Aí a Yasmin disse assim, ó, eu falei pra ele que não tava em grupo nenhum. E ele falou que a minha carreira lá do lado de fora pode estar sendo destruída pelas pessoas que eu tô andando aqui dentro. Então eu comecei a acreditar nele, né, no caso no Davi. A Fernanda ficou chocada e disse, vai tomar no Uke, garota, você caiu num papo desses? A Fernanda ficou chocada, tá? Daí o Bim disse que o Davi falar que a Yasmin tá queimando a carreira dele aqui fora, podia ter feito a Yasmin apertar o botão. E é aí que a história começa a pegar preço. E isso não se faz com ninguém, pipoca, camarote, é muito fácil você ir lá e fazer a pessoa apertar o botão. Nisso a Vanessa fala que viu maldade no Davi quando ele fala da carreira da Yasmin aqui fora. E ela chamou ele de prepotente. Aí a Vanessa falou assim, ó, eu não vou mudar meu voto, eu vi maldade. Quando eu vejo as pessoas se confundindo com medo, fazendo bobagem porque estão inseguras, mas na maldade, homem que fala alto e grita assim pra mim, pega, não gosto. E agora eu catei essa história. Cara, ele não tem esse poder, é prepotente falar isso. E aí a Vanessa fala que a carreira da pessoa, né, falar que a carreira da pessoa acabou é um gatilho, e que o Davi de fato morreu pra ela, que agora é a opção de voto, tá? Aí a Vanessa ainda disse que de boa intenção o inferno tá cheio e a Pitel concordou. Nisso a Vanessa começa a falar que não quer mais dormir no mesmo quarto do Davi. E disse que preferia dormir no chão do que do lado dele. E aí a Vanessa fala assim, ó, não, eu vou trocar de quarto, eu não fico mais lá. E aí a Yasmin falou, não amiga, vamos tirar ele de lá, a gente não vai sair do nosso quarto por causa dele. E aí a Vanessa não quer mais, então, dormir no quarto magia, a Yasmin pediu pra não ficar sozinha e que vai falar com a Isa. E aí a Yasmin disse assim, ó, aí Vanessa, você vai ficar comigo, a gente é uma dupla. E a Vanessa, eu vou ter que dormir no chão que nem barata, você vai dormir no chão? E a Yasmin, eu durmo, pra você ficar lá, eu durmo, vamos ficar no magia, é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá. E a Vanessa, mas ele não vai sair de lá, ele no caso o Davi, né? E a Yasmin, então, a cuinha sai de lá, eu falo com ela, olha só, todo mundo tem problema pessoal com seu amigo, ninguém quer ele aqui. Aí o Rodriguinho falou, você não vai fazer isso, vai acabar com a casa. Aí a Vanessa, olha pra mim, a casa não é nossa, o quarto não é nosso, a gente não pode trocar ninguém de quarto, ele tem todo o direito de dormir no quarto que ele quiser. Nisso a Vanessa começa a caçar pessoas pra trocar de quarto, pra não dormir lá com o Davi e lá no mesmo quarto. E aí o Marcos falou que ele achava um pouco delicado esse negócio de ficar meio que fazendo o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros, que ele ali tá sendo tão participante quanto todo mundo e que não é pra mexer com esses negócios, que ia ficar muito complicado. E aí a Vanessa falou, por isso que a gente não pode falar pra ele sair do quarto, concordo com você, tô vendo uma primeira opção pra eu e a Yasmin ficar no mesmo quarto. E aí o Marcos começa a defender que o Davi tem que ficar no quarto magia o tanto que ele quiser. E aí a Yasmin disse que ninguém quer o Davi. Aquela famosa coisa, desculpa a grosseria, mas os incomodados que se mudem. Foi o que o Marcos falou pra as meninas que estavam incomodadas, então elas que saíssem. Aí a Yasmin disse assim, ó, eu tô de boa lá em cima porque eu já tive que dormir com ele enquanto eu tava pistola. Aí a Beatriz começa a conversar com a Vanessa e ofereceu a cama dela pra Vanessa dormir hoje enquanto ela dormia com alguma menina em outra cama. Só que a Vanessa não quis, pra não se apertar. Aí depois de muito blá 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 a respeito de quem dormiria em qual cama, a Isabelle se ofereceu pra dormir no quarto gnomo. E a Vanessa sugeriu ficarem revezando a cama durante a semana pra ninguém dormir no chão. Aí a Isabelle falou, essa noite eu durmo na cama do Luíde e assunto encerrado, porque ele ia lá pro líder, né? Nisso a Vanessa e a Yasmin continuaram discutindo sobre as camas. Daí a Yasmin falou que ela fica falando desse negócio do quarto, mas que ela sabe que a Isabelle pediu, pô, o Davi dormindo mais dia e que tudo bem que ele dormiu no quarto, porque os gnomos também não quiseram mais ele por lá. E aí a Vanessa falou, mas a gente não tem esse poder, errado é quem pensa. E a Yasmin tá, mas ela perguntou, a gente tem problema pessoal com ele e isso é complicado. E aí a Vanessa disse que agora que elas acordaram pra todo rolê. E aí a Yasmin disse que ela já teve sempre acordado, que quem não tava era a Vanessa. E aí a câmera cortou. Nisso a Vanessa fala pra Yasmin que achava que o problema dela em dividir o quarto com o Davi era porque ele era homem e enroncava. E aí a Yasmin falou que ela sempre teve problema com o Davi, que ela não gostava dele. E aí a Yasmin fala, não era porque ele era homem e enroncava, eu nunca gostei dele, eu sempre tive problema pessoal e a Vanessa, ah, então fala baixo. Nisso a Vanessa pega as coisas dela e sai do quarto. E aí o Vinícius falou que tirar o Davi do quarto era muito feio, que isso ia pegar muito mal. A Yasmin disse que não, que ele não sabia o que tava acontecendo e ele continuou batendo o pé, tá? Ele disse, não amiga, jogo é jogo, quarto é outra coisa. Quarto é dignidade, comida é dignidade de participante e de ser humano. Babado, né? Bom, essa história do quarto ainda vai render muito porque eles falaram bastante a respeito disso tudo. Bom, teve treta também, tá? Porque mais cedo em uma conversa com a Vanessa e o Rodriguinho, a Pitel comentou sobre a torcida do Davi. É, eles só falam do Davi, o que eu vou te fazer? Aí a Pitel falou assim, se você coloca o Davi como uma pessoa que é fraca de enredo, não é nem que ele esteja certo, é que a torcida dele é mais mobilizada. Se você torce por alguém, que se ferre se ela tá certa ou errada, pouco importa. Se ela é cruel ou perversa pra você, se ela é escrota pra você, interessa, é que a torcida é mais mobilizada. Aí o Rodriguinho falou, tá, mas tu acha que ele tem torcida? No caso o Davi, né? E a Pitel, se ele voltou duas vezes, é porque a torcida se mobilizou, o voto é pra ficar, não é pra sair. Bom, o Rodriguinho, que gosta muito de reclamar, reclamou da Anne ter conversado com ele como se nada tivesse acontecido depois de não olhar na cara dele durante o dia inteiro. Eu disse, ó, tô me fingindo de morto pra comer o uke do coveiro. É o quê? Bom, o Rodriguinho ainda disse que o Matheus tá desnorteado depois da Pitel ter gritado com ele e aí ele comentou sobre, né, se escorar muito no comportamento dela e no temperamento dela. E aí o Binho falou assim, ó, Juninho e a Pitel é muito bom, os dois têm uma visão de águia, pra bater de frente é ótimo. E o Rodrigo disse o seguinte, eles são talibã, porque ela pode explodir eles, a gente pode ficar quietinho e só comprar o dela. Ou seja, deixar a Pitel se indispor com as pessoas e eles só irem na onda dela, entendeu? Bom, já sobre o jogo, arquitetando uma estratégia, o Binho planeja criar uma mentira pra casa se movimentar de forma diferente. E caso o grupo dele ganhe um anjo, o líder quer que a Vanessa se afaste dele pras pessoas pensarem que aconteceu algo entre eles. Ou seja, plantar uma mentira. Já no líder, o Binho ativou um card e testemunhou um atrito entre a Isa e o Davi durante uma conversa com o Michel. E isso também rendeu muito, tá? Por quê? O Davi tava falando o seguinte pra Isa, dentro do jogo eu tenho uma certa afinidade com você, então eu vejo você uma pessoa que eu posso contar. Eu não esperava que você chegasse pra mim e falasse, ah, eu não confio em você. Aí a Isa falou, mas por que você falou pra ele, no caso pro Michel, que não confiava no seu pai nem na sua mãe? E o Davi fala abaixo, e a Isa, você não pode acusar o Michel assim. E aí o Davi cunha, olha pra mim, não me interrompa. E nisso, quando o Davi fala psiu, não me interrompa, Bim, Lucas, Luíde, viram ele falando assim com a Isa. E aí rendeu maior bafafá, porque eles ficaram chocados com a forma que o Davi falou. E depois repercutiram isso pela casa. E aí a Isa pediu pra ele, olha, para de falar psiu. E o Davi, olha pra mim, eu vou te fazer um favor, olha pra mim. E ela fala, eu tô te ouvindo. Ele, eu falo baixo com você. E ela, eu também tô falando baixo. E ele, não, escuta, às vezes eu tô vendo que a gente tá conversando aqui, você gesticula quando você fala e aumenta o seu tom de voz. E a Isa, não, é que isso é da minha personalidade. Bom, daí a Isa, o Michel e o Davi continuaram conversando. E o Davi falando que não esperava essa parada da Isa, porque ele tinha muito carinho com ela. E ela falou que assim como ela não esperava ouvir dele, que ele só confia no pai e na mãe dela. Ou seja, dentro do jogo ele também não confia em ninguém, incluindo ela. Aí o Davi, tô me pondo no seu lugar, te entendo, mas tô explicando o meu raciocínio. Confiança vai se conquistando aos poucos, e só tem duas semanas. Aí o Michel falou, então, você não tinha que ficar surpreso com o que eu te falei. Por quê? Porque o Michel contou pro Davi também, que não confia nele. Falou na cara dele. E era por isso que eles estavam tendo essa conversa. Aí o Davi falou, não, é que você é uma pessoa que eu tenho carinho. E aí eles conversaram sobre isso, e o pessoal lá no Líder viu, porque ativou o card. E aí o Lucas comentou que o Davi é dois papos. E o Bim disse que ele tava oprimindo a Isa. E aí o Lucas Luiz falou assim, caramba, ele tava falando pra mim que não confiava em ninguém. Falando que confia no Michel, qual é? Ele é dois papos. E o Bim, pô, mas ele tá oprimindo a menina. Babado, né? Bom, depois dessa história aí deles conversarem e brigarem ali, a Isa e o Michel saíram, e o Davi ficou sozinho, pensativo lá na área externa, tá? Aí o Bim contou pro Lucas, que o Davi chamou Yasmin pra conversar no meio da festa, e disse que ela tá andando com as pessoas erradas e que isso pode afetar a carreira dela. E aí, minha gente, depois o Lucas Henrique comentou que viu o Davi mandando a Isabela e cara a boca. E, obviamente, como boas fifis que são, foram passar a fofoca adiante. E a Yasmin falou, eu odeio o jeito que ele fale, ele chama as pessoas de psiu, eu não sou psiu. E aí o Michel passou a conversa que teve com o Davi mais cedo também, sobre confiança, e aí eles estavam conversando tudo ali na cozinha. E nessa mesma conversa ali na cozinha, a Vanessa disse que o Davi intimidou ela, gritou com ela e deixou ela nervosa. Ela disse assim, eu tava tremendo quando ele começou a falar alto de novo, e isso me intimidou. Bom, lembra que o Michel falou que tinha conversado com o Davi? Pois é, o Michel se abriu com o Davi em relação a essas desconfianças. E aí o Michel disse assim, tipo assim, na sua cabeça você tem grau 1, grau 2, eu não sei até onde é o limite dessa confiança, não sei até onde você abriria o jogo e falaria, não tô dentro da sua cabeça pra pensar junto com você. Bom, só que o Davi continuou sendo o assunto pela casa, e dessa vez o Bim tava suspeitando que o Davi esteja imitando ele por querer dormir no chão. E aí ele disse o seguinte, não sei se ele viu isso, ele quis imitar. Aí a Vanessa, isso aí é desse tamanho, esquece. Aí a Yasmin, mas as pessoas, elas de fato imitam. Nisso o Bim conta pra Yasmin e pra Vanessa, que viu o Davi chamando a Isa de psiu, e que ele se incomodou com isso daí. Ou seja, é a fofoca comendo solta. E aí a Yasmin, ele já me chamou de essa aí, ele tem várias coisas muito erradas. E aí a Vanessa falou que também não gostava desse jeito dele falar, e que deixava ela muito mal. Aí a Yasmin concordou, tá? E a Vanessa continuou falando mal do Davi. Ela disse assim, ó, tenho medo de estar sendo errada, das pessoas não estarem vendo isso. Se eu estiver viajando, eu espero que eu saia mesmo. Aí a Yasmin falou, tu para de falar isso, porque você falou, né, por tudo que você passou, se reconstruiu, não duvida do que você tá sentindo. Daí a Vanessa falou que tava extremamente ansiosa, e aí o Bim, a Vanessa e a Yasmin começaram a comentar que a Beatriz e o Davi estavam falando de jogo na varanda. Por quê? Porque eles estavam do outro lado da varanda. Isso já era cinco e tanto da manhã, tá? Não aguentava mais. Daí o Bim falou assim, ó, aqui a gente tá conversando, e lá eles estão falando de jogo. Só que eles não estavam falando de jogo. Eles estavam comentando sobre o quanto estão felizes de estar no BBB. Gente! Bom, a Yasmin ainda comentou que queria estragar essa conversa da Bia com o Davi, que estavam na varanda, e a Vanessa disse que não consegue mais nem olhar na cara do Davi. Ela ainda falou que se olhar, vai falar que ele é manipulador. Mas, gente... Bom, o Bia ainda tava com a estratégia de acordar a casa inteira pra o pessoal não dormir, não descansar pra prova do anjo, tá? Ele falou pras meninas, pra Yasmin e pra Vanessa, não ir dormir naquela hora, porque ele ia acordar todo mundo. E foi o que ele fez, tá? Despertou a casa inteira. Babado, né? Bom, hoje ainda tem prova do anjo, eu vou estar de ouro, eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no canal. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance. agora você entendeu todas essas histórias, né? Então já sabe. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.